Agora, para atualizar a situação de São José, a polícia e a guarda municipal tática foram chamadas porque os manifestantes estão em frente à prefeitura, tem relação com a paralisação dos servidores municipais Josefens. Oi, Gabi, como é que está a situação por aí? Espero que, por enquanto, tranquilo e que permaneça assim, né? Polito, está tranquilo a situação, sim, viu? O pelotão tático da polícia militar está aqui, duas viaturas, mas eu conversei com os policiais aqui antes de entrar ao vivo e eles me falaram que não foi registrada nenhuma confusão. Vou pedir para o Gustavo, nosso cinegrafista, mostrar. A polícia me comentou que eles estão totalmente ordenados, organizados com a manifestação e que não tem nenhum tipo de desorganização, de bagunça. É realmente uma paralisação pacífica, viu, Polito? Hoje pela manhã teve mais uma assembleia dos servidores aqui de São José e são servidores da educação, da assistência social e da saúde. Eles estão aqui na frente da prefeitura manifestando pelo aumento de salários e também para que a prefeitura chame novos concursados. E, Polito, essa manifestação, essa paralisação já dura três dias e até agora nenhuma negociação, viu? Eu conversei com o pessoal da manifestação também, que afirmou que hoje teve uma nova assembleia e que foi decidido por manter essa greve. Viu? Algumas escolas estão funcionando de forma parcial. O pessoal aqui da greve diz que as escolas estão funcionando. Nenhuma está de forma total, viu, Polito? Todas de forma parcial. No entanto, a prefeitura disse que dos 24 centros de educação municipal, 10 funcionaram normalmente, 6 a mais do que na última quarta-feira. E na educação infantil, não houve mudança significativa nos números. Dos 39 centros de educação infantil ativos, 15 trabalharam normalmente. Mas o que a gente pode ver aqui é que a greve segue, né, Polito? É, cerca de mil pessoas participaram da assembleia mais cedo, que começou às 8 horas da manhã. Agora eles já começaram a se dispersar aqui, Polito. Foi uma combinação do pessoal mesmo. Vieram aqui, fizeram suas reivindicações e já estão se dispersando, viu, Polito? Obrigado.